Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Os bombeiros voluntários de TAPES iniciaram na manhã desta sexta-feira buscas a um casal que está desaparecido na Lagoa dos Patos. As informações preliminares dão conta de que o casal teria saído na última segunda-feira para pescar na localidade do 40, no lado sul da Lagoa dos Patos. Desde então, os familiares não tiveram mais contato com o casal. Segundo informações, o casal é natural de Porto Alegre estava acampado no Camping Geraldo Santana, no Balneário Rebelo. Os bombeiros iniciaram as buscas por volta das 10 da manhã em uma lancha da corporação. Um filho do casal também está em TAPES e ajuda nas buscas.